o seu canal tutorial em geral e quem vos fala é seu amigo Bonfim o tutorial de hoje terá uma videoaula de como transformar um CD-ROM antigo em toca-cd primeiramente, vocês vão precisar de uma fonte ATX que ligue fora do computador quem não sabe fazer tem um link na descrição do vídeo mostrando passo a passo de como fazer vocês vão precisar de um CD-ROM que tem entrada para fone e o volume e vão precisar de uma caixinha de som do computador comum primeiro, vocês vão ter que ligar a fonte vocês notaram? já está girando vocês vão ligar as caixinhas sendo que essa fonte aqui, ela tem essa vantagem ela tem um conector aqui que você pode ligar direto a caixinha você vai precisar colocar a caixinha em outra tomada vocês vão precisar da caixinha vocês vão ligar ela vocês vão pegar a entradinha dela e colocar na entrada do fone e vão precisar conectar o gravador tudo conectado vocês vão abrir o CD-Play colocar o CD e fechar e apertar o Play Veja que está piscando na leitura, e pronto. Vocês agora tem um tocador de CD feito com CD-ROM, uma fonte e as caixinhas direto, sem mais conexão nenhuma, só essas conexões só. Vou dar o play de novo para vocês. Piro, estão escutando? Vocês tem agora um tocador de CD. Obrigado para quem assistiu o vídeo, quem gostou dá um like para ajudar o nosso canal. E até o próximo. Fui!